A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco no Rio de Janeiro da entrega de 460 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Vão ser beneficiadas, famílias desabrigadas ou que vivem em áreas de risco. Vamos voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Ricardo Garandina tem outras informações. Garandina. Olha, Malu, muitas das famílias que vão morar aqui no bairro Triagem, nesses apartamentos que estão sendo entregues hoje e nos outros que vão ser entregues até o final do ano, são famílias que viviam em áreas de risco aqui do Rio de Janeiro, em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro e várias delas são famílias que foram vítimas daquela chuva, que tiveram as suas casas atingidas por aquela chuva, a chuva forte que caiu no Rio de Janeiro aqui cerca de dois anos atrás, em abril de 2010. A gente vai conversar com uma das contempladas, uma das pessoas que vai receber um desses imóveis hoje, que é a dona Luziane de Brito da Silva, ali é auxiliar de serviços gerais e é uma das contempladas com esses primeiros 460 apartamentos. Bem, dona Luziane, a senhora morava antes no Tuiuti. O que aconteceu? Por que a senhora teve que sair de lá? No dia 10 de abril teve aquela chuva e as casas deram um tremor assim, aí quando nós fomos ver estava cheio de rachadura, rachadura mesmo que via do outro lado da rua. Aí fomos no bombeiro ali de Benfica e foi a defesa civil interditou, tivemos que sair às pressas. Eu sentei para onde ir, fui para a casa da minha mãe, deixei o esmóvel lá porque não tinha onde botar, aí começamos com as documentação, fomos para a Secretaria de Habitação, aí passamos a receber o aluguel social durante dois anos. Aí agora, graças a Deus, saiu o apartamento aqui. O que representa esse apartamento aqui para a senhora, dona Luziane? Representa tudo, seguro de vida, tudo, tudo, tudo. A senhora tem duas crianças, né? Tenho, uma. Elas estão na escola? Estão na escola. E vai ter escola perto para elas aqui? Vai ter escola, vai ter tudo, clínica da família, muito bom. Para a senhora ir daqui para o seu trabalho, como que é? É perto, é próximo, tem ônibus aqui, bastante condição. A senhora já tem até o seu endereço aqui? Tenho, o Broco 3, apartamento 102. E quando é que a senhora vai mudar, dona Luziane? Amanhã mesmo, eu já estou aqui. Amanhã mesmo? Amanhã mesmo. Já está preparando a mudança? Estou, apesar que eu não tenho quase móvel nenhum, que eu perdi muita coisa, mas nem que eu trago só as roupas, mas amanhã eu já estou aqui já. A senhora está muito contente, a gente percebe. Muito, muito, muito mesmo, muito feliz. E por que, assim, quer dizer, o que significa ter um espaço que é da senhora, que é, enfim, uma área segura? Seguro de vida, né? Você poder criar suas filhas num ambiente como esse aqui, tranquilidade, você ter escola num condomínio, como que eu ia conseguir? Só Deus mesmo. Estou muito feliz, muito feliz. Está bem, então a gente agradece aqui a participação da dona Luziane de Brito da Silva, uma das contempladas, uma das pessoas que vai receber aqui um desses 460 apartamentos que vão ser entregues hoje aqui no bairro Triagem, que foram construídos aqui num condomínio, na verdade um condomínio que está sendo construído, até o final do ano vão ser entregues outros apartamentos num total de 2.240, são 2.240 unidades, muitas delas inclusive adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Daqui a pouco, então, está previsto o início dessa cerimônia com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, do prefeito aqui da cidade do Rio e também da presidenta Dilma Rousseff aqui no bairro Triagem, Malu. Obrigada, Carandina, e daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo a entrega dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.